O superpoderes da gravidez é ser capaz de chorar ouvindo o tchan. A gente fica muito emocionada. Eu, de verdade, já tive vontade de chorar aqui várias vezes. Quando você precisa de ajuda, a quem você recorre? A Deus. Então, exatamente, os hormônios... Por que você diz isso? Desde o início da gestação. E é fácil isso, mexer muito com esse emocional, né? Mas é que o tchan é bonito mesmo, né? Ai, eu adoro aquele CD. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Menos para quem está agora descobrindo o preço de ter um bebê. Carrinho de bebê dobrável e material leve. Preço, 10.500 reais. Chupeta com Wi-Fi e radar de beijos desconhecidos. 8.900 reais. Confortável berço de dimensões adequadas. De até dois dormitórios. Vaga, playground, varanda gourmet. 26.600 reais. Montante de 5.500 fraldas para os primeiros três anos. 9.100 reais. Móvel do Romero Brito. 100.000 para não termos. E valor do preservativo. A famosa camisinha. 4,20 contém 3 unidades. Fica aqui a reflexão. Solco resolve. A senhora não pode parir por mim? Você vai parir muito bem. Como você sabe, é médium? Não. Estou sem dilatação. Não, porque eu não preciso de dilatação agora. Você vai precisar no parto só. Está longe. Não, não. Está cedo. Está muito cedo. Tudo vai passar. Mas quando vai passar, daqui a quantos anos, senhora? Porque me falaram que ia passar com três meses. E eu já estou com mais. E não passou nada. Vai, vai passar. Minha filha, mas caramba, ela está com aquela cambalhota maneira do meu destino. Não. Como é que você conseguiu dar conta de ser mãe de três filhos? Ou você era daquelas grávidas plenas que falaram, achei que era apendicite, eram trigêmeos. Não, não. Os três primeiros meses foram horríveis. Eu vomitei muito. Eu fiquei muito enjoada. Eu gravava off para o jornal e dizia assim, gente, quem disse que ficar grávida é bom? Era muito desesperador. Mas no meu caso, depois passou. E eu fiquei muito plena. A gente já ficou, lembra? Lembro. Mas o que é que houve, hein? Só para a gente ter aqui esse esquemão. Não, mas o que é que houve? A gente ficou ali. O que era aquilo ali? Que o casal foi aquela? Aquilo estava bêbado na calçadona, no calçadão? Foi num calçadão. Mas aí, parou ali, não desenvolvemos. É, porque o caminho já estava todo traçado para a Rafa Lovitch. Mas eu queria desviar esse caminho. Eu dava de mamar para um, passava para o William botar para a Rotar. Dava de mamar para o outro, passava para a Babá botar para a Rotar. E eu mesma dava na mamadeira do terceiro. Mas nunca confundiu? O William deu de mamar, você pôs para a Rotar. Arrotou o William, você arrotou no William. Foi essa louca confusão. De vez em quando, mais ou menos isso. Às vezes acontecia isso. É, às vezes acontecia. Ela está mexendo. É, que delícia. Eu estou trabalhando. Sacanagem. Brincadeira. Qual o nome dela? Não tem nome. Eu chamo de Clóvis, mas você pode chamar... Clóvis? Sim. Por que você não coloca o nome de... Você gosta de nome curto ou comprido? Eu gosto de comprido. Comprido? Eu ia falar Tara. Ah, delícia! Tara! Sim! Ta-ta-ra-fa. Tara. Gostei. Vou pensar no nome comprido e te falo daqui a pouco. Se é uma das maiores dores que a mulher pode sentir, o pato é normal para quem? Quem foi que inventou esse nome, o pato normal? É normal para a mulher. Se a mulher falece ao contrário. É ótimo para a mulher também, porque ela se sente poderosa, feliz, vai facilitar. Mas dói, né? Ah, é inevitável. Inevitável? Nasceu, gente. Nasceu. Gente, eu fiquei preocupada. Põe na minha bolsa. Ah? Põe na minha bolsa. Nasceu a criança. Me dá aqui que eu cuido. Me dá aqui. Eu já cuidei de três, eu fico de quatro. Põe ali. Depois a gente põe na minha bolsa, a gente continua normalmente. Não, gente, fala o seguinte. Que é isso, Fátima? Era meu filho, brother. Mas não tem nem nome essa criança ainda, não dá para ter apego, assim. A Fátima Fofa não é assim. Tacou a cabeça da criança na parede. Pode dar um, dois, antes de parir? Um, assim, ó. U, parir, tum, tal, tum. Eu já vi pessoas fazerem isso. Então, dá tudo certo. Ah, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Ha, ha. Graças a Deus. Ai, que linda. Maravilhosa, Isis Valverde. Obrigada pela sua presença. Que emocionada. Eu tive essa barriga. Eu fiquei emocionada também, sabia? Porque... Merda. Caraca, juro. Porque eu nunca tinha apresentado com a barriga de fora. Eu já tinha essa barriga antes. Ai, que linda. Ai, eu sou ridícula. Eu também sou ridícula, gente, cara. A dor faz parte do processo. Faz parte, assim, quebrou uma cabeça, coisa, quebrou uma clavícula. Mas quando quebra uma clavícula, é um problema. Mas tem que ser parto, não tem aplicativo, não tem meio que você possa parir de qualquer outra maneira? Não, não tem, não. Eu quero parto sem dor, mas agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai ter parto normal? Não tem como. Por favor. É maravilhoso. Não dá, gente. Minha vagina é mínima. Não, passa. 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 Será? Passa. Passou, amor. E a minha nem é essa coisa alargada. Maravilhosa. Eu tenho medo da contração. Eu já tive muita cólica com endometriose. Eu tenho medo de falar assim, galera, não vou. Tira com 15 anos e dá o seu jeito. Fica pouco burra na gravidez, né? Água no cérebro, já te falei. Mas não é meio grave isso, não? Isso aí é fogo nos órgãos. Isso aí é órgão falecendo em duas semanas. É água, amor. Você teve perda de memória também? Muito. Você teve perda de memória também? É nesse nível. Minha mãe é muito, muito, muito fã. E depois eu vou falar porque minha mãe, ela me amamenta. Eu não posso falar sobre isso porque eu choro. Você não vai chorar, tá? A minha mãe... Você não vai chorar, tá? Ah, chora, Tatá, só um bocadinho. Não, peraí. A minha mãe, ela me am... Você não vai chorar, tá? Ai, cara, você nem falava, amamentava. Então fala, aleitava. Tá, minha mãe me dava os bicos. Eu gosto tanto de você que até prefiro escolher. Deixa sem ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça. Ai, não. Você não vai chorar, tá? Não consigo. Foi mal, gente. Tá. Porra, não vou mais continuar. Não vou te fazer chorar. Não, não, não. Pelo amor de Deus, eu tô chorando com um abajur. Por favor. Não tem mais aquela coisa que antigamente dava tapa no bebê. Proibido hoje em dia, né? Não, não dá. Mas tem que pendurar de começo pra baixo. Pois é, não. Não tem que. Ah, não? Agora não. Não faz nada disso. Não faz nada disso. Mas agora faz como? Já coisa? O bebê nasce, vem pro colo, aconchego. A primeira hora de vida é chamada a hora dourada. É uma hora muito importante, né? De novo, eu tô ganhando muito. E que você não vai estar sentindo mais dor nenhuma, entendeu? O senhor, a senhora mente pra todo mundo. Não tô mentindo. Não tô mentindo, é verdade. Não, mas ser mãe eu acho que gera muita culpa mesmo. Porque a gente não sabe como agir. A gente vai sempre errar de alguma maneira. Eu, por exemplo, tô gravando, tô passando mal. Eu saio daqui, vou fazer outra, que eu tenho medo de ter feito demais. E aí falaram que você não abre a mão de trabalhar. Eu não quero abrir a mão de trabalhar. Ao mesmo tempo, eu não quero perder nada na minha filha. Morro de medo de que tipo de... Ai, mas é sério. Morro de medo de que tipo de mãe eu vou ser, se eu vou ser uma mãe boa o suficiente, se eu vou conseguir não gerar... Puta que pariu. Não, mas é sério. Se eu vou conseguir não gerar na minha filha traumas, sei lá, sabe? Eu só quero, tipo, facilitar a vida da minha... Ai, gente. Daí a gente vai errar, Tatá. Se a minha mãe falou, filha, eu quero que você faça o que você gosta. Então, quando a minha filha vai assistir, ela vai saber. Mamãe está fazendo o que gosta. Isso não faz o que eu gosto, menos da minha filha. E é isso. Sejamos as mães que a gente... Que conseguimos ser. Você vai ver uma transformação, assim. Você vai se sentir a mulher mais poderosa do mundo. Capaz de tudo. É lindo, é foda. Você tem uma força interna que você enfrenta o mundo. Por aquele serzinho tão pequeno. É lindo. Eu deixei claro, né? Que foi muito difícil gravar essa temporada. Mas eu queria tanto ter esse registro, sabe? Tipo assim, tive que cancelar vários programas. Estava passando muito mal. Mas poder estar aqui... E, tipo, hoje é a primeira vez que eu entrei com a barriga de fora. E de fio dental. Só que vocês não viram. Mas quando eu entrei aqui, assim, grávida, eu falei... Caraca, eu estou grávida. Eu não sei se eu vou engravidar de novo na vida. E poder fazer o máximo que eu posso. Porque eu sei que está longe de ser o meu melhor. Mas o máximo que eu posso. Gerando uma bebezinha. Que às vezes eu pergunto uma coisa. Estou falando uma merda. E ela está mexendo. E eu estou num misto de... Preciso manter o meu emprego. Com... Ai, meu Deus. Ela está mexendo. É uma experiência que eu não sei se eu vou passar de novo. Mas é muito, muito lindo. Porque somos... Somos muitas. E agora somos mais. A gente não vai chorar, tá? Até que idade é aceitável peidar e colocar a culpa no bebê? Ah, o Rafa faz até 23? Ué, eu vou continuar fazendo toda a vida. A gente tem 10 cachorros, tem que botar a culpa em alguém. A gente também. Pei de legalizado, é isso? Pei de legalizado. É, então ninguém... Que isso, Rafa! Esse foi o Fronda na Cara, senhoras e senhores! Muito obrigada!